E não é só no espaço aéreo do Golfo Pérsico, não é só no Estreito de Hormuz que as coisas andam quentes. Pelos lados da Coreia também. As agências de notícias estão informando, informaram agora há pouco, que um caça russo foi repelido pela Força Aérea da Coreia do Sul por duas vezes, quando por duas vezes invadiu o seu espaço aéreo. A Infobai diz que as Forças de Defesa da Coreia do Sul efetuaram disparos de alerta contra uma aeronave russa que violou o seu espaço aéreo por duas oportunidades, afirmou um oficial do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Sul-coreanas. Um avião caça russo invadiu o espaço aéreo da costa este da Coreia do Sul, que de imediato empregou aviões de combate que realizaram os disparos de advertência, acrescentou a fonte. De acordo com o funcionário, é a primeira vez, de acordo com o militar, é a primeira vez que uma aeronave russa viola o espaço aéreo sul-coreano e é advertida com disparos. Na metade de junho, o espaço aéreo da Coreia já tinha sido invadido por um bombardeio russo, porém, naquela ocasião não houve disparos de advertência, informa a matéria. Pois é, situação quente aqui, situação quente a colar. Agora, a pergunta, a pergunta que não quero calar. O que faziam dois caças russos, ou melhor, o que fazia um caça russo lá no espaço aéreo sul-coreano? Ou melhor, por que um caça russo entrou duas vezes no espaço aéreo sul-coreano? Foi advertido uma vez, voltou e foi repelido a bala. Pois é, o que faziam os russos lá? E não é a primeira vez. Em junho, na metade de junho, um bombardeio desses gigantes do ar, estava também pelo espaço aéreo sul-coreano. Vamos esperar as respostas. Por enquanto, a Rússia ainda não se manifestou a respeito. Até depois, amigos.